Vamos voltar a pilantrar Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gudim, gudá Nem vem quem não tem Nem vem de escada que o incêndio é no porão Tira o tamanho que tem sintético no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gudim, gudá Nem vem numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passar pra trás Nem vem que não tem Pra virar cinza minha brasa demora Me chamou o palo, mas já vamos embora É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gudim, gudá Nem vem numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila Se lá a mulher passa pra trás Nem vem que não tem Nem vem, guarda seu lugar na fila Nem vem que não tem Nem vem, guarda seu lugar na fila Nem vem que não tem Nem vem que não tem Nem vem que não tem Muito obrigado Depois食ou aمن E aí Eu Quero kr e zystou homem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto